Olá amigos da Master Fuel Dessa vez eu trouxe pra você A faca desse Desse produto aqui, né? Um blister E a gente vai gravar o teste aqui na máquina Só pra vocês verem No caso aqui o cliente só pediu Uma amostrinha, né? Antes de fazer A faca total Que é com umas 8 unidades Né? Vocês podem ver aí Ó, cortou perfeitamente Olha aí o resultado de corte Cortando de duas, material pet É isso aí, ó O material é fino Corta de duas peças Se você gostou do vídeo, entra lá no nosso site Segue a gente no nosso canal do Youtube Página do Facebook e Instagram Que a gente sempre posta novidades